Ah, meu Deus, eu perdi um papel que eu não podia perder. Ô, doutor Carlos, vai pra tudo bem, Didi. Eu tô tentando ler uma carta que ele escreveu um bilhete aqui, mas o cara não sabe português. Vai lendo aí pra mim, Didi, eu tô apavorado. Em resposta a sua carta, a orelha. Hã? Em resposta a sua carta, a orelha. Que carta, orelha? Isso aqui. Em resposta a sua carta, vírgula. Isso aqui é vírgula, não se diz orelha. Você parece uma orelhinha, sim? Você parece, mas não se diz. Não se diz orelha. Não. É vírgula. Vírgula. É claro. Partiu-se o pote que os cabritos fugiu. Como é que é? Partiu-se o pote... Participo-te. Ah. Participo-te. É verbo no singular do sublime. Que verbo? Não é os cabritos fugiu. Oscar Brito. Ah. Participo-te que Oscar Brito fugiu. É porque ele não separou o verbo no cotidiano. Não, não. Orelha. Orelhinha de novo. Orelhinha de novo. Vírgula. Não se fala orelha. É vírgula. E levou o presente pra sua mulher usar na vírgula. Minha mulher tem vírgula. Aqui. A minha mulher tem vírgula. Aí você falou orelha. Você falou que não podia falar orelha? Não, mas é quando é o acento, a pontuação. Vírgula. Minha mulher tem vírgula. Onde é que você se casou com ela? Não sei o dia que é vírgula até. O que é que você acha disso, cabo de guarda-chuva? O que é que eu acho? O cabo de... O que é que o cabo... Está aqui. O que é que você acha disso, cabo de guarda-chuva? Ponto de interrogação. Ih, mas parece um guarda-chuva. Não parece um... Sim, mas isso não é um guarda-chuva. Uma bengalinha. 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 Você, chapéu. Hã? Você, chapéu. Você, 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 acento circunflexo no chapéu, não fala chapéu, não fala chapéu, você, não fala chapéu, não fala chapéu, não fala chapéu, gostaria de usar um circunflexo na cabeça? Ninguém usa circunflexo na cabeça. Você não mandou que não falasse chapéu? É que agora você tem que ler como está escrito. Você não usaria um chapéu na cabeça? Ah, então eu, então eu vou continuar. Se não quiser, catapora. Hã? Se não quiser, catapora. Catapora na minha idade? Está aqui. Se não quiser, catapora. Se não quiser, reticências. Mas não parece pinguim de catapora? Parece. Não é. Você vai botar catapora aí, rapaz. Complicado. É português, é complicado. Encontrei o Oscar Buraco. Hã? Encontrei o Oscar Buraco. Encontrei o Oscar. Ponto. Ah, mas não parece um buraco aqui. Parece, mas não é. Mas é ponto. Não se fala o buraco. Ah, é? Não. Ele estava no buraco do ônibus. Estava no ponto do ônibus. Ah, você está contra mim, para falar de mais. Não, você que não sabe nem a casa. Meu, por favor, vou botar. Não sabe nem a casa, para falar besteira. Ah, então você me paga e acerta minhas contas e manda-me embora. Pague meu 10 terceiro fundo. Já te paguei três meses adiantado. Pague meu 10 terceiro fundo, minhas garantias prevas e tudo isso. Pego, porque você está com três meses adiantado, rapaz. Não sabe entender o telefone. Tem algum recado para mim? Tem. O Gastão esteve aqui. O que é que ele queria? Gastar. Mais alguém? Fez o seu coelho. Coelho, o que é que ele queria fazer? Coelhinho. Escuta, além de brincar, o que é que você faz aqui na minha ausência? Se eu não brinco, eu acordo seis da manhã, pego um ônibus daqui. Eu vier sempre de TL. O que é que é TL? Nem se exaltam, vou com os vagos em TL. Não, trem lotado. Então eu venho lá para cá, cartas da manhã. Os negros, os exaltam, os ventos, tudo vencidos. Tudo que tem vencido. Aguenta, se eu não fizer a xiste aqui, eu vou ficar loucura. Sim, mas você só brinca, você não leva nada, é sério. Não, é bom, porque a gente diz em casa, ah, eu sou amigo do patrão. Ah, mas você não precisa fazer isso. Deixa eu passar um vale aí. Tá vendo? Tá vendo? Você me dá tapé nas costas e me pedi dinheiro. Eu tô mais duro do que pescoço de galho de briga. Mas você só gasta, você só gasta. O que é que você faz com o dinheiro que eu te dou, Didi? Você só gasta. O que é que eu faço com o dinheiro que você me dá? Quando você me der, eu digo. Até agora eu não vi algum. E olha aqui, eu perdi um processo que eu não podia perder, Didi. Ah, patrão, chegou um presente para o senhor aqui. Presente? Chegou. Você é do Pinambá, mandou um presente para o senhor. Ah, do Pinambá, sei. Mandou um presente para o senhor, porque o senhor arrumou o médico. Arrumei um médico para ele. Eu levei para ele, eu arrumei um médico para a sogra dele. E ele mandou um presente para o senhor agradecendo. É, que boa, ela ficou boa. A sogra morreu, graças a Deus. Não, 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 não. Isso vai acabar hoje? E é hoje que vai acabar. E é que vai acabar hoje? Hoje? Hoje você vai sair, rapaz. Você está duplicando aqui? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Vamos ver na espécie. Mas onde é que nós estamos, afinal de contas? Posso saber? Galizena, o cachorrinho de tanto levanta a perna quebrou, olha. Pode ser meu cachorrinho lá de cima ação. O poste estava duro e... Olha aí, meu cachorrinho que eu toço em Paris. Já estão botando coisa quebrada aqui, viu? Depois disso. Por favor, gente. Mas como é que fica? O que aconteceu? Sim. O senhor aqui é o advogado. Sou eu mesmo. Esse aqui é o banqueiro, tá vendo? É advogado? Sou advogado. De causa privada. Também. A primeira porta à esquerda. A senhora tem que ir, mas tem que trabalhar e escorar a porta com o pé, porque acharam que perdeu. Mas não é a senhora. Por favor, fique calmo. O que está acontecendo? Você não pode imaginar como eu sofro. Coitadinho. Calma. Ô, dá um pouquinho pra mim, doutor. Coitadinho. Olha lá que está sofrendo. Ô, bicho bom. Como é que é, minha filha? Quer largar dele? Você quer ter o seu ombro aqui, filha? Quer vir pra cá? Tem um aqui na reserva, no estético, se você quiser. A senhora só quer falar, irmã? Não, não, não. Bom, Didi, você quer me contar o que ela falou que eu não entendi? É, chaga aí, chaga aí. Vamos ver se dá pra gente manter um diálogo. Eu sou aqui, afinal de contas, se não é um galinheiro, né? O negócio é o seguinte. Um dia, um dia, eu tive a infeliz ideia de casar com essa mulher aí. Foi a maior besteira que eu fiz. Meu Deus do telefone, acho que besteira fez ela casar com a mulher. Por que foi besteira, minha mãe? Besteira? Ah, porque o nosso casamento já começou errado. Porque eu morava numa cidade, ela morava na outra. Então nós namoramos por correspondência. É, noivamos por correspondência. E casamos por correspondência. É, sim, nós estamos casados há cinco anos e ainda não temos filhos, doutor. Vai ver que o Corrêa traz um pouco, né? Por que você não tenta um Talex? Ou então caixa pastal, andrapela. Mas, é... Quem sabe, né, mais rápido? Eu tenho um Talex lá em casa. Olha... Doutor, assim que nós nos casamos, sabe? As brigas começaram, ele ficava de um lado e eu do outro. A gente nunca fica junto, sempre tá brigando. É, doutor, porque nós brigamos mais do que cão e gato. Mas, peraí, qual é o que meia, qual é o que late? Eu vou tirar a garbata pra festa, hein? Eu errei. Eu errei. O senhor não queira saber, doutor? E a minha sogra, doutor? Não tenha minha mãe no... Ei, a sua mãe fez a filha, né? A sua mãe é uma mulher. Jera! Ela vai encher o meu... Eita, para com isso! A sua mãe não presta! Com isso aqui é o quê? Ela quer encher o saco! É, para de você! O que é isso? Minha gente, por favor! Por favor, minha gente, vamos botar a cabeça no lugar! Peraí, Ricardo... Assim não é possível! Doutor, Ricardo surdo, tava falando bastante, foi? Estão estragando tudo, vocês parecem dois animais brigando! O homem tem cabeça pra pensar! Mãos pra trabalhar! É, poupança pra tentar! Doutor, se eu não queira saber a minha situação, porque essa mulher, ultimamente, ficou muito violenta, que todo dia ela quebra uma vassoura nas minhas costas! Todo dia uma vassoura nas minhas costas! Peraí, pariseu, resolve esse problema simples, sabe? Lá em casa, velha assim, a minha mulher, todo dia, ó, vassoura nas minhas costas! Resolvi o problema! É? Como é que você fez? Comprei um aspirador de pó! Pode ser que ela vai me bater? E o bicho é todo, ó, o bicho é meu! Olha aqui, doutor! O senhor me providencia o meu divórcio imediatamente! É isso mesmo que eu quero! Eu quero meu divórcio! É hoje! É hoje que eu quero! É a coisa é! Por favor, senhora, tenha calma! Converse comigo! Olha aqui, olha aqui, cavaleiro, realmente, eu não aguento mais os homens, sabe? São uns ditadores, uns tiranos! O que é que eles estão pensando, hein? Que são donos do mundo, por acaso, né? Não, eu não aguento mais, eu quero viver sozinha! Quero dormir sozinha! Quero morar sozinha! Não aguento mais! Mas que martírio, cavaleiro! Ah, eu juro, mas eu juro que nunca mais eu vou sair com um homem nenhum! Tá na mão do artista! Mãe, 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 m